Olá, bom dia! Auxílio emergencial. Quem teve benefício negado vai poder recorrer. Medida faz parte de parceria do Ministério da Cidadania com a Defensoria Pública da União. Veja também, agências da Previdência Social de todo o país se preparam para a reabertura gradual a partir de julho. E mais, projeto de inovação deve acelerar o desenvolvimento tecnológico na medicina brasileira. Hoje é terça-feira, 23 de junho de 2020. O Brasil em Dia começa agora. São 9 horas e 45 minutos e estamos ao vivo também pelas redes sociais. A gente começa essa edição com uma notícia para quem está tentando receber o auxílio emergencial. Aqueles que tiveram o benefício negado vão poder recorrer. Uma parceria do Ministério da Cidadania com a Defensoria Pública da União vai atender esses brasileiros e garantir o direito ao benefício. O pedido de contestação deve ser feito em uma das unidades da Defensoria Pública da União em todo o país. E é gratuito. Para recorrer, a pessoa precisa cumprir todos os requisitos para acessar o benefício. Entre eles, a soma da renda de todos os integrantes da família deve ser de, no máximo, 2 mil reais por mês. Isso vai dar condição a que cada brasileiro, cada brasileira, cada cantinho do Brasil vá à Defensoria Pública, leve a sua documentação e faça uma contestação aonde ela vai ser atendida por um profissional com o único objetivo. Fazer justiça, defender a vida e a cidadania. O acordo do Ministério da Cidadania com a Defensoria também tem o objetivo de evitar que os pedidos negados virem a ação na Justiça no futuro. É uma maneira bastante exemplar de solucionar extrajudicialmente eventuais pretensões que poderiam, inclusive, desaguar no Poder Judiciário. Então, o nosso agradecimento ao Ministério da Cidadania e o nosso compromisso de empenho para que a gente possa levar justiça à população, enfim, que eventualmente teve o seu benefício emergencial negado nesse momento. De acordo com o último balanço da Caixa, até agora foram pagos mais de 86 bilhões de reais em benefícios para 64 milhões e 100 mil pessoas. Hoje, recebem a terceira parcela os beneficiários do Bolsa Família com NIS de final 5. E tem também uma novidade nas regras de antecipação do pagamento para quem recebe o BPC, Benefício de Prestação Continuada. A repórter Luciana Colares de Holanda traz as informações para a gente ao vivo. Bom dia, Luciana. Oi, Ana. Bom dia para você. Bom dia para você que acompanha a TV Brasil. Essas novas regras foram divulgadas no Diário Oficial da União desta terça-feira. E fica estabelecido o valor de 600 reais para o BPC, Benefício de Prestação Continuada. O valor antecipado vai ser deduzido caso haja concessão do BPC Deficiente, espécie 87, ou BPC Idoso. Já para o auxílio doença, o valor é de 1.045 reais, também por até 3 meses, como no Benefício de Prestação Continuada. E segue a mesma regra. Esse valor antecipado vai ser deduzido caso haja concessão de auxílio doença ou de outro benefício definitivo. E agora uma outra informação. As agências do INSS retornam ao trabalho no dia 13 de julho. Mas atenção, só vale para alguns atendimentos, porque o atendimento nos canais pela internet e pela Central 135 continua. Vamos ver na reportagem que serviços voltam a funcionar no dia 13 de julho. O retorno vai ser gradativo. No primeiro momento, as agências do INSS vão funcionar por seis horas apenas. E o atendimento vai ser exclusivo para os segurados e beneficiários que fizerem o agendamento pelo aplicativo Meu INSS e pelo telefone 135. E para a realização de alguns serviços específicos. Os serviços que reabrirão para o atendimento presencial serão os serviços que dependem da atividade da Perícia Médica Federal, os serviços do serviço social, da Previdência Social, parecer social, avaliação social, a reabilitação profissional e o cumprimento das exigências. Aqueles processos que aguardam decisão por parte do INSS, porque falta a anexação de algum documento que precisa ser apresentado no original, esse serviço também será ofertado. Todas as medidas de segurança sanitária recomendadas pelo Ministério da Saúde durante a pandemia de Covid-19 serão seguidas na reabertura das agências. Há hoje mais de 1.500 agências da Previdência Social em todo o Brasil. 70% delas estão aptas a funcionar. As unidades que não reunirem as condições necessárias para atender o cidadão de forma segura, continuarão em regime de plantão reduzido. Os serviços que não estiverem disponíveis de forma presencial, continuam pela internet e pela Central 135. Ou seja, podem ser feitos a partir de um computador ou de um celular. E o regime de plantão da Previdência, para tirar dúvidas, continua enquanto o atendimento presencial não for totalmente retomado. E vamos ver aqui no telão os números da Covid-19 no país. O Brasil registra até agora mais de 1.106.000 casos confirmados da doença. 483.550 casos estão em acompanhamento, com 571.649 recuperados. E até agora foram 51.271 mortes pela Covid-19. Universidades e laboratórios de todo o mundo trabalham em busca da vacina contra a Covid-19. Enquanto isso, aqui no Distrito Federal, a Universidade de Brasília avança no estudo de um tratamento para doentes em estado moderado, por transfusão de plasma de quem já está curado. O trabalho desenvolvido pela UNB, em parceria com Hemocentro de Brasília, pretende comprovar que a transfusão do plasma, a parte líquida do sangue de uma pessoa já curada, para outra ainda doente, pode ajudar nessa recuperação. A pesquisa já conta com 350 doadores voluntários. Ricardo é um sobrevivente da pandemia e aceitou participar do estudo. Depois que a gente teve a bênção de sair curado, então a gente tem que ter problemas para essa área de doar, se é para fazer uma pesquisa que venha para o bem de todos, principalmente daqueles que mais necessitam, nós temos que estar aí de mãos abertas. Para essa enfermeira, que faz parte da equipe, A pesquisa tem um lado gratificante, por contar com a solidariedade de quem já enfrentou a doença. Eu aproveito para agradecer a eles em nome de toda a equipe, por estarem ajudando o próximo e ajudando a desenvolver o tratamento e a cura para a doença. Sem a disponibilidade deles, nada disso poderia estar acontecendo. A coleta do plasma é simples. O processo e os critérios são semelhantes a uma doação de sangue, só um pouquinho mais demorada. O sangue sai da veia, passa por uma máquina que separa só a parte do sangue que a gente deseja e volta o restante. Dessa forma a gente consegue fazer uma doação com um volume maior sem prejudicar o doador. O próximo passo da pesquisa é testar a eficácia do tratamento em pacientes internados em estado moderado. A primeira transfusão deve ocorrer nos próximos dias. E a expectativa dos pesquisadores é que o plasma com anticorpos do coronavírus possa evitar o agravamento da doença. O nosso plano é recrutar 100 pessoas para o grupo tratado, 100 pessoas para o grupo controle. A gente espera que nesse grupo de 100 pessoas, uma proporção menor daquelas que receberam plasma vão evoluir para formas graves. O estudo também trabalha com a opção de transformar o plasma de infectados em um novo medicamento a ser usado contra o coronavírus. A gente consegue produzir grandes quantidades desses anticorpos. Então a gente vai ter um estoque muito maior de anticorpos para poder atender um número muito maior de pessoas. Um projeto lançado nessa segunda-feira pretende incentivar e acelerar o desenvolvimento de tecnologias médicas que serão utilizadas em todo o sistema de saúde brasileiro. O Inova HFA é uma iniciativa do Hospital das Forças Armadas em parceria com o Hospital Albert Einstein. O projeto vai reunir iniciativas de universidades e startups que modernizem o atendimento médico, criando uma espécie de hospital do futuro, totalmente digital. Entre as novidades estão a telemedicina, em que o paciente pode ser atendido online, e a robô Laura, software de inteligência artificial que faz o monitoramento dos pacientes internados e ajuda as equipes médicas na antecipação de diagnósticos. Todas essas ferramentas, seja inteligência artificial, telemedicina, ou o desenvolvimento de tecnologias para aplicação dentro dos hospitais, no dia a dia dos médicos, para reduzir a carga de trabalho, facilitar o trabalho, e mais precisão e eficiência, sem dúvida nenhuma, é uma das coisas que esse ministério pode e vai trabalhar em conjunto. O Inova HFA vai funcionar como incubadora de projetos e iniciativas que facilitem o atendimento à população. A ideia é levar mais saúde às pessoas, incentivando a pesquisa brasileira. A ideia é justamente fazer com que possamos fomentar e possamos fazer com que essas ideias inovadoras, que são muito fortes no Brasil, possam sobreviver. E, ao mesmo tempo, ajudar o sistema de saúde como um todo, o sistema de saúde nacional. Como parte do projeto, o Hospital das Forças Armadas já alterou protocolos de atendimento neste momento de pandemia, como acompanhamento médico remoto de pacientes que estão em casa. Você vê realmente o trabalho da equipe fazendo sentido no dia a dia das pessoas. Reforço no combate ao narcotráfico. Foi aberta a Semana Nacional de Políticas sobre Drogas. A ideia é criar um plano nacional que una repressão ao crime e apoio ao atendimento do usuário de drogas. No lançamento, nesta segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro disse que o governo vai continuar apoiando a Polícia Federal nesse trabalho. Um encontro de autoridades para falar sobre políticas de dependência química e fazer um balanço das ações de prevenção e combate às drogas no país. Segundo a Polícia Federal, no ano passado foi registrado um recorde com a destruição de cerca de 3.400 toneladas de pés de maconha. A quantidade supera a marca dos últimos dois anos. Foram apreendidas ainda 98 toneladas de cocaína e 223 toneladas de maconha. A Polícia Federal apreendeu também mais de 630 milhões de reais em bens do tráfico de drogas. Entre os assuntos que vão ser tratados na Semana Nacional de Políticas sobre as Drogas estão as formas de reprimir não apenas o tráfico, mas quebrar a cadeia de capital que mantém esses crimes. Atacando esse fluxo financeiro, o Ministério da Justiça acredita que é possível reprimir na fonte o tráfico e outros crimes ligados às drogas. Começamos a migrar também para a questão da lavagem de drogas, da lavagem do tráfico de drogas. E chegamos a cifras milionárias, pretendemos bater esse ano o recorde de um bilhão de bens apreendidos. Nosso projeto é transformar a Senad num grande gestor de bens apreendidos, não apenas o tráfico de drogas, mas também da corrupção, de toda espécie de lavagem de dinheiro. E aí sim, colocar para o fundo específico, que hoje é o fundo que trata dos bens arrecadados do tráfico. Com os debates da semana, a pretensão é a criação de um plano nacional de políticas sobre drogas. Desde abril do ano passado, o Brasil trabalha nessa política, com foco na repressão ao narcotráfico, apoio aos usuários em comunidades terapêuticas e na prevenção ao uso de drogas. O presidente Jair Bolsonaro destacou que o governo federal dará o apoio necessário para que a Polícia Federal continue com o trabalho de repressão. Com o trabalho de todos nós, com a boa vantagem do governo e a nossa em servir ao Brasil, creio que nós podemos continuar, por intermédio de vocês em especial, dando boas notícias à nossa sociedade. O Brasil em Dia fica por aqui. Um bom dia para você! Legenda Adriana Zanotto